Música Você está pensando em fazer aquela imagem com o drone? De fundo você está vendo um barulhinho? Aqui temos um drone especialmente para você, daí de casa você quer fazer a imagem espetacular do seu comércio? Entre em contato com a Lagoa TV pelo 999303734 ou entre em contato 36722835. Aproveite essa oportunidade. Música Está iniciando hoje o quarto ciclo de palestras técnicas de TAPS, promoção do Sindicato Rural de TAPS e Sentinela do Sul. Como é que estão os preparativos para o evento de hoje? A pauta de hoje é a soja em áreas de várzea, né? Isto. A partir das 18h30, a importância da soja em áreas baixas, em várzeas. Nós teremos a participação do engenheiro agrônomo Elmar Conrad, que é vice-presidente da Farsul, e do Antônio da Luz, que é o chefe economista da Farsul. Este tema foi escolhido porque TAPS já produz uma área de 11 mil hectares de soja e 16 mil hectares de arroz. Então, a diretoria do Sindicato Rural de TAPS entendeu por abordar nestes três noites deste ciclo de palestras, duas noites serão abordadas o assunto soja e uma noite o assunto arroz. Então, a expectativa para hoje é grande. A movimentação lá em torno do sindicato já está desde cedo. E as pessoas já ligando, fazendo contato. Quem nos acompanhou na quinta-feira passada em Esteio, durante a Expo Inter, nós estivemos com uma comitiva da diretoria na Farsul. Falamos lá com o Antônio da Luz, com o Elmar, falamos com o presidente Gedeão. E a expectativa é grande para hoje à noite. A questão da soja, como é que... Hoje, tu falaste agora há pouco o número de hectares que já estão sendo produzidos soja no município. Essa transição de alguns que não se deu do arroz para a soja, alguns aproveitaram áreas, enfim. Ela foi tranquila ou houve um certo receio do produtor em entrar na soja? Houve um certo receio pelo seguinte, eu não sou especialista no assunto, apenas nós temos uma direção no sindicato rural, que o objetivo é trazer essa informação. Mas assim, a soja dá um resultado financeiro melhor. Um trabalho do IRGA que visa o seguinte, o produtor cultivar por dois ou três anos uma área com soja e depois plantar dois ou três anos arroz. E se puder também botar dois ou três anos de pecuária, aí ele divide a sua propriedade em três áreas. Dois de arroz, dois de soja e vai fazendo uma rotação de cultura. Isso dá uma melhoria no solo e isso é muito importante.